O Mahabharata é uma tremenda declaração disso, de como diferentes seres humanos atravessam as mesmas situações. Quase tudo o que Krishna está atravessando, em menor escala, as pessoas ao seu redor estão atravessando. Como elas atravessam isso e como ele atravessa isso, como diferentes tipos de pessoas atravessam isso, as mesmas situações. O Mahabharata é um documento tremendo sobre isso, de como diferentes tipos de pessoas de diferentes níveis de consciência existem e atravessam as mesmas situações. Quando existe algum problema, você está em viagem ao exterior ou você está no escritório, alguns problemas surgem. Se houver 10 pessoas, como essas 10 diferentes pessoas experienciam esse pequeno problema que surgiu? Uma pessoa vai arrancar os cabelos e surtar, outra pessoa irá partir para cima de alguém, outra pessoa bate na própria cabeça, outra pessoa está procurando o que ela pode fazer. Você vê essas coisas acontecerem? A mesma situação? Então, fundamentalmente, é isso que o Mahabharata é, que existem todos os tipos de pessoas, pessoas boas, pessoas más, completamente malignas, absolutamente virtuosas, vários tipos de pessoas. Se você olhar para isso, todo tipo de ser humano que você pode encontrar em qualquer sociedade, elas estão todas lá no Mahabharata, toda uma gama de pessoas, gananciosas, absolutamente egoístas, medrosas, corajosas, valentes, guerreiros, covardes, todos os tipos estão lá. E elas todas estão sendo submetidas a todo o intenso drama. E você olha para a experiência de cada uma, é muito diferente, e a forma como elas lidam com isso é muito diferente, e onde chegam ao final é muito diferente. Por meio de todo esse drama, de todas as pessoas, Krishna está atravessando a quantidade máxima de dramas, porém intocado. Porque ele disse, Yogastaha Kuru Karmani, ou seja, primeiro estabeleça-se no Yoga e depois haja. Se você age sem se estabelecer no Yoga, então a sua ação se tornará um emaranhado, não importa o que você esteja fazendo. Coisas simples que as pessoas se dedicam a fazer na vida. Afinal, para a maioria das pessoas, 95% das pessoas no mundo, tudo ao que elas têm se dedicado é apenas para ganhar algo para sua sobrevivência, procriar, criar seus filhos. É isso. Apenas para este pequeno drama que elas escolheram para si mesmas, elas queriam isso. Um pequeno negócio, um emprego, uma casa, esposa, filhos, marido. É isso. Para gerir isso, onde eles acabam? Muitos acabam nos hospícios insanos também. Apenas fazendo esse simples trabalho, não é mesmo? Sim. Eles não assumiram os problemas do mundo. Eles não querem ser Dharma Guptas, querendo estabelecer o Dharma no mundo. Nenhuma responsabilidade tão grande que eles tenham assumido, apenas para ganhar a vida, sobreviver, procriar e morrer. O que todas as criaturas do planeta fazem? Para isso, vejam onde as pessoas estão acabando. Quantas pessoas estão acabando totalmente malucas? Quantas pessoas estão nessa ladeira abaixo? Sim. Gente demais, não é? Está tendo um peso excepcionalmente incomum, um simples processo de vida? Não é necessário ser assim, mas infelizmente tem sido assim para muitas pessoas, simplesmente porque não existe o brincar em suas maneiras de existir. Não existe brincadeira na maneira como elas vivem. Elas são mortas de sérias. Agora, essas duas coisas parecem contraditórias? Em um nível estamos falando sobre intensidade de paixão, devoção, em outro nível de brincadeira? Essa é a questão. Se é paixão, você deve incendiar com isso. Se você é indiferente, você não saberá o que isso é. Isso apenas o tortura, você não terá o benefício, você não saberá o benefício disso. Você realmente tem que incendiar? Se não, de forma alguma você saberá o que é. Se você quer trilhar o caminho da devoção, e você também quer salvar a si mesmo, isso não funciona. A ideia de devoção, a ideia de escolher o caminho da paixão, é que você quer incendiar tudo o que você é, para que apenas aquilo pelo qual você está apaixonado, ou é devoto, exista dentro de você, o que você chama de eu mesmo é incendiado no simples processo? É... Para uma mente pensante, isso parece autodestrutivo, mas, ao menos que você esteja disposto a incendiar, o limitado, outra possibilidade nunca surgirá dentro de você. Se realmente, uma outra possibilidade tiver que lhe tocar, você realmente tem que incendiar. O corpo energético é composto de 72 mil nades. Quando nós dizemos um nade, isso quer dizer um canal ou caminho. Nade não significa um nervo. Se você abrir esse corpo, você não verá os nades, não existe tal coisa fisicamente, mas, experiencialmente, se você observar a natureza do movimento da energia no sistema, você verá que ela sempre se move ao longo de caminhos estabelecidos, nunca aleatoriamente. Então existem 72 mil maneiras em que ela se move. 36 à direita, 36 à esquerda, 36 mil de cada lado. O direito é chamado de Pingala, o esquerdo é chamado de Ida. Eles também são chamados de Sol e Lua. Então, esses dois, Ida e Pingala, ou o Sol e a Lua, o direito e o esquerdo, no nível da sua mente, significam o lógico e o intuitivo. Quando eu digo intuitivo, a intuição não é uma outra dimensão da percepção, mas simplesmente outra dimensão de computar. Se você tiver a mesma quantidade de informações dentro de você, se você seguir logicamente, talvez haja dez passos para se chegar a um lugar. Intuição significa que você não dá os dez passos, você simplesmente pula para o décimo passo. Mas hoje, com os sistemas modernos de educação esmagando 100% a dimensão intuitiva, somente a lógica é desenvolvida. Qualquer coisa intuitiva é descartada como uma bobagem. Para tudo, você tem que refletir. O que suas avós simplesmente sabiam? Hoje, você tem que fazer uma pesquisa de um bilhão de dólares para encontrar a mesma coisa. Quando você tem que refletir sobre tudo, e tudo parece ter múltiplos passos, agora, a vida se torna estressante. Se alguém quiser ser bem-sucedido além de um certo ponto, existem certas situações onde você deveria ser capaz de pular os passos e chegar lá. Ainda são as mesmas informações, ainda as mesmas coisas, só que você não precisa passar por tantos passos todas as vezes. Isso torna a vida muito estressante, porque é como se você estivesse dirigindo seu carro sobre duas rodas, as outras duas rodas sem uso e protegidas. Eu não sei quando serão usadas, mas as duas rodas que você está usando estarão sob uma enorme quantidade de estresse. Então, no sistema iógico, o significado da intuição é tão importante quanto a lógica. Portanto, manter o equilíbrio entre o Ida e o Pingala é uma parte muito importante de viver uma vida equilibrada. Ser capaz de se conduzir em situações complexas com tranquilidade só acontece quando a dimensão intuitiva da sua mente está suficientemente evoluída e desenvolvida. Caso contrário, pequenas coisas irão enlouquecer você, porque para tudo existem múltiplas etapas. Aqui nós iremos fazer algumas coisas para trazer um equilíbrio entre o Ida e o Pingala para dar a você uma compreensão experiencial disso. Se você pegar seu dedo indicador, colocar ele abaixo de suas narinas e expirar suavemente, descubra em qual narina a respiração é dominante nesse momento. Quantos à sua direita? Esquerda? Ok, é na direita ou na esquerda? Apenas dois tubos, você sabe? Se fossem 25, quão complexo teria sido? Se você se observar durante o dia, você perceberá que aproximadamente entre 40 a 48 minutos, o domínio da respiração muda da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Você já percebeu isso? Já percebeu? O porquê que isso acontece é que dentro do sistema, o domínio de energia, ou prana, que é a força vital no sistema, está mudando do Pingala para o Ida e do Ida para o Pingala. A cada 40 minutos, assim que a energia muda, nos próximos oito minutos, a respiração mudará. Se você estiver em um perfeito estado de saúde e bem-estar, ela mudará em alguns momentos, ou, podemos dizer, instantaneamente. Essa mudança está acontecendo a cada 40 minutos, mas durante certas horas do dia, conhecidas como Sandhya Kalas, que são as zonas de crepúsculo. 20 minutos antes do nascer do sol, 20 minutos depois do nascer do sol. Tudo bem, Sadhguru, diga-me se existem outros momentos. 20 minutos antes do meio-dia, 20 minutos depois do meio-dia. 20 minutos antes do pôr do sol, 20 minutos depois do pôr do sol. 20 minutos antes da meia-noite e 20 minutos depois da meia-noite. 40 minutos de cada vez, 4 vezes durante o dia. Há uma certa transição acontecendo. Essas são chamadas de zonas do crepúsculo, ou Sandhya, porque nesse período, o equilíbrio entre o Ida e o Pingala muda muito rapidamente. Porque está mudando rapidamente dentro de você, é muito fácil conduzir elas para um equilíbrio nesses horários. Até certo ponto, em quase todos os lugares do mundo, qualquer processo ou prática espiritual significa manhã, fim da tarde. Sandhya se tornou sinônimo de prática espiritual. O horário se tornou sinônimo de muitas práticas. Portanto, trazer um equilíbrio entre o Ida e o Pingala é importante para um desenvolvimento equilibrado do ser humano. Você se sente verdadeiramente confortável somente quando você está em equilíbrio, de alguma forma? Quando existe algum tipo de desequilíbrio, existe um desconforto, não é? Sim? Quando você está experienciando qualquer tipo de desequilíbrio, existe um desconforto. Somente quando você atinge um certo equilíbrio, você se sente realmente confortável. Portanto, o conforto nunca é realmente determinado por aquilo no qual você está sentado ou pelo lugar onde você está. O conforto é determinado pelo quão equilibrado você está internamente. Esse conforto básico que todo ser humano deve ter, infelizmente, tem sido negado para muitas pessoas. Simplesmente se sentar com total tranquilidade em um mesmo lugar, isso não existe para a maioria das pessoas nesse momento, não é? Simplesmente se sentar com tranquilidade, total tranquilidade, isso não existe. Portanto, quando não existe nenhum conforto, existe um desconforto. Quer você tem um diagnóstico médico ou não, é desconforto. Se o desconforto persistir por um período de tempo, ele se manifestará no corpo como um mau funcionamento, que é rotulado como algum tipo de doença, nomes incríveis eles estão criando para todo tipo de problema. A razão fundamental pela qual o sistema não dura o seu prazo, ele é projetado para durar o seu prazo, mas ele não está durando o seu prazo, porque nós estamos mantendo ele em vários níveis de desequilíbrio. Você dirige seu carro em apenas duas rodas o tempo todo. Você sabe? Algo vai quebrar. Portanto, da mesma forma, o sistema inteiro não está sendo mantido adequadamente. Não existe equilíbrio suficiente no sistema. Somente quando você está em equilíbrio, existe conforto. Caso contrário, não existe conforto. Não se conhecerá o conforto a menos que se conheça algum senso de equilíbrio dentro de si mesmo. Somente quando você está em equilíbrio, você pode ficar quieto. E o homem está doente, os seres humanos estão doentes somente porque eles não sabem como ficar quietos. A quietude não virá a menos que haja o equilíbrio adequado. Somente quando você está totalmente equilibrado, você pode permanecer quieto internamente. Caso contrário, isso não acontecerá. Qualquer que tenha sido o seu estado mental da sua infância até agora não precisa ser o estado de sua mente para o resto de sua vida. Encontre algo pelo qual você seja apaixonado, você precisa desenvolver alguma intensidade, a atenção virá naturalmente. A coisa mais fácil de se fazer é mudar a estrutura da nossa mente. Veja, quando se trata do corpo físico e da mente, não existem dois seres humanos que tenham as mesmas capacidades, não é? Fisicamente, mentalmente, o que um ser humano pode fazer, o outro ser humano não pode fazer, e isso de várias maneiras diferentes. Então, ao invés de receber um título, eu tenho déficit de atenção, eu tenho TDA, ABC, XYZ, tantas coisas. A questão é como maximizar quem você é, não é? você tem deficiência de atenção. Já eu tive outro tipo de problema, eu prestava atenção demais. Se eu prestasse atenção nisto, eu não conseguia desviar minha atenção para aquilo, eu ficava olhando para apenas isto por horas. As pessoas também achavam que isso era um problema. As pessoas achavam que era um problema. Ele está olhando apenas para uma única coisa o tempo todo. Lembro-me tão bem dessa situação, era tão insano. Você sabe, que meu pai se destacou academicamente a vida toda, mas, infelizmente, ele produziu um filho como eu, que não tem nenhuma preocupação acadêmica de qualquer tipo. Então, ele se considera um disciplinador muito rigoroso e, de noite, das sete às nove, todas as noites, todos nós, os quatro irmãos, deveríamos estudar livros didáticos. Eu pegava qualquer livro, porque para mim não importava qual. E eu abria em qualquer página. Eu não me importava em qual página, eu apenas abria em qualquer página. E eu encontrei uma pequena partícula na página, uma partícula minúscula, alguma marca no papel. Eu apenas olhava para aquilo e isso era tudo. Aquilo prendia a minha atenção de tal forma. Eu ficava sentado lá por duas horas apenas olhando para essa partícula. Eu não lia uma única palavra, mas eu nunca olhava para cima, para aqui e ali, porque aquilo realmente prendia a minha atenção. Por duas horas, eu ficava apenas olhando para a partícula. Porque há tanto em uma mísera partícula. Sabe? Existe um mundo inteiro em uma partícula? As pessoas passam vidas inteiras observando uma molécula microscópica ou um átomo, não é? Uma partícula é muito maior do que um átomo? Então, as pessoas pensavam que eu estava ficando louco porque eu prestava muita atenção. portanto, não vá se rotulando disso e daquilo. Quem decide que você tem déficit de atenção? Existe algum padrão de quanta atenção você deve prestar? Ou de quanta atenção você deve receber? não existe tal padrão em nenhum lugar, não é? Você está inventando? O problema é que desde a infância as crianças são rotuladas e têm de carregar esse rótulo pelo resto da vida. O nível de atenção que você tem aos cinco anos, o nível que você talvez tenha aos seis, aos sete, aos oito, aos quinze ou vinte anos, podem ser totalmente diferentes? Muitos de vocês não evoluíram ao longo desse processo? Não evoluíram? No primeiro dia de aula você não conseguiu entender nada. Talvez mais tarde você tenha se saído bem. Ou pode ser que no primeiro dia você pareceu ter entendido tudo. No final do ano você não entendeu nada. Sim ou não? Você... Você é um rapaz jovem? Há garotas onde você mora? Eu sou engenheiro mecânico. Não, tudo bem. Eu sou engenheiro mecânico. Há garotas onde você mora? Eu perguntei. Não. Engenheiros geralmente tendem a morar em lugares onde não tem muitas garotas. Então... elas devem estar se mudando por algum motivo. De onde veio isso, engenheiro mecânico? Mecânico na cabeça? Então, você está em uma certa idade. Agora, você se sente atraído por alguém. Você não tem que se concentrar, não é? Olá? Você não precisa se concentrar. Elas vão invadir? Então, é apenas um nível de interesse? Se você tem um profundo nível de interesse em alguma coisa, a atenção virá. Por que não viria? Você ainda não encontrou nenhum interesse em nada? Eu não sei com qual parte da mecânica você está lidando em Londres. Ouvi dizer que o relógio não está funcionando. Portanto, se você se sente profundamente atraído por alguma coisa, por que não prestaria atenção? A atenção virá. eu presto a mesma atenção que as outras pessoas? Talvez não. Eu nunca prestei atenção no que acontecia na sala de aula porque eu não achava aquilo interessante. Mas a minha atenção estava em todo tipo de coisa. Isso quer dizer que eu não tenho que tenho déficit de atenção? Não. Não estou interessado no que eles estão colocando na lousa. só isso? Então, agora, infelizmente, todas as garotas se mudaram da sua vizinhança, portanto, você tem deficiência de atenção. Encontre algo pelo qual você seja apaixonado, a atenção virá, por que não viria? Não necessariamente isso que eu disse? Qualquer coisa. Estou pegando esse exemplo de uma garota porque existe um apoio químico. Sim, há uma química trabalhando para a sua atenção. Outras coisas precisam de um pouco mais de esforço para prestar atenção. você precisa desenvolver alguma intensidade de paixão. Aquele é algo que seja importante? O que você acha que seja importante? Se isso entrar em sua perspectiva, a atenção virá naturalmente. Eu sei que os outros dirão outras coisas, mas o que estou lhe dizendo é que qualquer que tenha sido o seu estado mental da sua infância até agora, não precisa ser o estado de sua mente para o resto de sua vida. A coisa mais fácil de se fazer é mudar a estrutura da nossa mente, não é? Mudar a estrutura do nosso corpo é muito difícil. Mudar a estrutura da nossa mente é a coisa mais fácil de fazer, porque essa é a coisa mais flexível, mas você transformou-a em um bloco de concreto. Para que você quer usar sua cabeça só para cabecear? Estou perguntando. Você deve manter isso o mais flexível possível, não é? Olá? Se você transformou isto em um bloco de concreto, qual é a intenção? É por isso que eu acho que tantos, quero dizer, os fãs de futebol são tão apaixonados. Essa é a única coisa que apreciam. Isso também é bom quando é bem feito, mas a cabeça pode ser usada para muitas outras coisas e você pode fazer muito mais coisas apenas se a mantiver completamente fluida e flexível. Do contrário, um bloco de concreto será útil somente para certas coisas. Então não importa que rótulos eles coloquem em você, se você quiser, você pode mudar a estrutura da sua mente. As pessoas estão comendo pensando que aquilo vai nutrir suas vidas, o que não está fazendo muito por elas a não ser enchê-las. Nada mais do que isso. Se os nutrientes não têm ferro, vitamina A, C, D, B6, B12, ácido fólico e ferro suficientes e todas essas coisas, você se torna muito mais suscetível. Na década de 30, o que uma laranja lhe daria, hoje, você precisa comer 8. Ok, vou tomar mais pílulas, mais pílulas, mais pílulas. Isso não vai funcionar assim. A razão pela qual essa pandemia está tendo esse tipo de impacto sobre nós, há questões médicas, não vou entrar nisso. Uma coisa fundamental é que os nutrientes do solo estão muito baixos. Quão baixos estão? O esgotamento do solo, estou falando apenas dos Estados Unidos, o esgotamento do solo nos Estados Unidos levou a uma queda de 21% em vitamina A, em todas as frutas, vegetais e tudo mais o que você está comendo. Uma queda de 30% em vitamina C, uma queda de 37% nos níveis de ferro, uma queda de 27% nos níveis de cálcio. As coisas que hoje todos vocês pensam serem muito saudáveis para comer, saladas e etc. espinafre. Qual é a sua folha favorita? Alface. Alface. E... tomate. E outras coisas que você normalmente põe na sua salada. Desde o início do século XX, do nível de nutrientes que eles continham, em relação ao que eles contêm hoje, restam apenas 10%. 90% a menos do que continham no início do século XX. então você está em grande parte comendo sacos de água sem muito nutrientes neles. Se tivéssemos aquele nível de nutrição, nossa capacidade, não 100%, mas a nossa capacidade de enfrentá-la teria sido diferente. Estaríamos em um nível de imunidade diferente que não teria sido tão assustador. Tantas pessoas não precisariam morrer. estou dizendo mais de 6 milhões de pessoas morreram no mundo. Só nos Estados Unidos foram quase 900 mil até agora. Apenas os Estados Unidos sozinhos tiveram aproximadamente 900 mil casos de óbitos. Mundialmente, os estudos sobre nutrientes estão mostrando que o esgotamento de nutrientes nos alimentos em todo o mundo é bastante significativo. É trágico que estejamos comendo algo pensando ser um alimento que nos nutre, mas na verdade ele não tem nada. A questão nem sequer é... Eu nem sequer vou entrar na questão dos fertilizantes, sabe, pesticidas, herbicidas, eu nem vou entrar nisso. Isso é envenenamento total, certo? Estou falando do esgotamento dos alimentos. Isso por si só é trágico. As pessoas estão comendo pensando que aquilo vai nutrir suas vidas, o que não está fazendo muito por elas a não ser enchê-las. Nada mais do que isso. E essa é uma das razões pelas quais nós temos que temer as pandemias. Anda. Tenho ouvido alguns dos melhores virologistas do mundo. Todos eles dizem que isso pode não ser o fim, porque a própria natureza e estrutura do corona, o corona fundamental como tal, já vimos duas, três variantes. Agora estamos falando do senhor Omicron. Ele soa como um cara? Então, eles estão dizendo que outros vírus muito mais virulentos e muito mais capazes poderão facilmente se desenvolver com uma pequena reorganização em sua estrutura básica e eles são muito capazes de fazer isso a qualquer momento. Então, é isso que todo governo teme, é isso que todo cientista teme e essa deveria ser a preocupação de todo cidadão. Mas, em tudo isso, o solo tem um papel importante. Vamos aos alimentos que comemos. se os nutrientes não têm ferro, vitaminas A, D, C suficientes, C, D, B, B6, B12, folato, ferro, todas essas coisas, você se torna muito mais suscetível a qualquer tipo de infecção respiratória, é um fato bem estabelecido. E, neste momento, essa é uma condição grave porque 90% dos estadunidenses são deficientes em vitamina E. E é por isso que o maior nível de mortes em um determinado país por população aconteceu neste país. Para cada 350 milhões de pessoas, quase um milhão estão mortas. Esta é a mais alta do mundo. Há países como a Índia e muitas outras nações muito mais densamente povoadas. Somente pela quantidade de espaço que você tem vocês deveriam ter ficado seguros. Mas a falta de nutrientes e o comportamento irresponsável nos custou muito. Temos que garantir que ninguém mais siga nessa direção. Portanto, o solo é uma parte muito importante. 43% de deficiência em vitamina A. A perda de integridade da pele na membrana mucosa acontece quando não há vitamina A suficiente e essa é, com certeza, uma maneira de se ter sérias implicações em qualquer infecção respiratória que peguemos. E devemos entender que esta COVID é essencialmente uma infecção do trato respiratório e que pode desenvolver vários tipos de complexidades mais tarde. 39% tem deficiência. 39% dos cidadãos dos Estados Unidos têm deficiência em vitamina C. E isso é muito vital para a produção de anticorpos, a sua vitamina C. Ok, vou tomar mais comprimidos, mais pílulas, mais pílulas. Isso não vai funcionar assim. Isso deveria estar contido na comida. Eles estão dizendo nos anos de 1930 o que uma laranja lhe daria. Hoje, você precisa comer oito. Alguém já comeu oito laranjas em um dia em algum momento? Você? Você comeu? Eles estão trabalhando em uma fazenda de laranjas? Comer oito laranjas por dia não é uma possibilidade para a maioria dos seres humanos? Uma laranja, o que lhe daria? Hoje, precisamos de oito. Assim, considerando tudo isto, o solo é um desastre em curso para todos nós. Eu estava conversando com o diretor do Programa Mundial de Alimentos, que é dos Estados Unidos. Ele disse que, no ano passado, gastamos nove bilhões de dólares distribuindo alimentos na África para as populações famintas. Este ano, nosso orçamento tem que aumentar pelo menos de quatro a seis bilhões de dólares. Caso contrário, não poderemos cumprir isso, porque o número de famintos que estamos esperando em muitas partes da África é muito alto. E ele disse que as pessoas estão pensando que isso só acontecerá na África ou na Ásia. Infelizmente, não é verdade. Dá. Ele está dizendo que até 2035 poderá haver muitas pessoas passando fome em Chicago, na região de Linóis, porque as condições do solo se esgotaram tanto que isso pode acontecer facilmente. Ah, iremos transportar toda a comida daqui para lá de lá para cá. Não, quando há escassez de alimentos, nenhum caminhão vai chegar ao seu destino, as pessoas vão saqueá-lo no caminho. Olá? Sim ou não? Vocês comedores de laranja me digam, as laranjas da Flórida, vocês vão deixá-las ir para o Canadá? Vocês estão comendo oito por dia? Vocês irão pará-lo no caminho? Estou dizendo, será um transtorno. Eles estão dizendo que até 2045 poderá haver grandes guerras civis em todo o mundo, simplesmente por causa do esgotamento do solo. E estão dizendo que a única maneira que se as pessoas não responderem, se não fizerem as coisas necessárias, a única maneira é entrar seriamente em colheitas geneticamente modificadas, as OGM, outras coisas que você está, que virou moda falar contra, mas isso se tornará a única ponte que nos sustentará durante 20, 25 anos. Mas depois disso, quando isso se desgastar, simplesmente não há recuperação, a menos que você traga o solo de volta. A cada ano, em média, há uma perda de 27 mil espécies de micróbios que estão se extinguindo por ano. Portanto, se deixarmos isso como está por mais 25 a 40 anos, depois disso, a recuperação levará entre 150 e 200 anos. Se agirmos agora, se mudarmos as políticas agora e começarmos a agir nos próximos 10 a 15 anos, daqui a 25 anos poderemos reverter a situação. Sinto que esta é uma responsabilidade fundamental que devemos a nós mesmos e as gerações futuras neste planeta. o que você acha? Existe um asana, uma postura iógica que é chamada de sastanga. A importância dessa postura é que você encosta oito pontos do seu corpo no chão e os mantém ali. Nessa postura, o pulmão, principalmente o pulmão, funciona de uma certa maneira. Há vários aspectos nisso, mas estamos falando sobre como aumentar os níveis de oxigênio no sistema. Todo o sistema pulmonar funciona de uma maneira única nesse asana. Esse é um dos asanas mais comuns que foi distorcido de muitas maneiras no uso comum em que quase todo devoto deveria fazer essa postura, mas devido a falta de instruções e de entendimento as pessoas estão apenas se deitando no chão. Aqui está uma demonstração adequada do sastanga ou como tocar oito pontos do corpo no chão mantendo-o dessa forma e respirando um pouco mais profundamente do que o normal. Aqui, a testa, o peito, as duas mãos, os dois joelhos e os dedões dos pés estão encostados no chão, calcanhares juntos. Mantendo-se desta forma, a respiração naturalmente se tornará levemente exagerada. Mantenha-se desta forma se possível de seis a sete minutos, se não, comece com três minutos. Depois de fazer isso por seis a sete minutos, relaxe seu corpo de modo que todo o corpo encoste no chão e entre no que é chamado de Makarasana. Se você for homem, mantenha a mão direita sobre a esquerda. Se você for mulher, mantenha a mão esquerda em cima da direita, coloque a testa em cima dela e simplesmente deixe seu corpo relaxar por três a quatro minutos. e então mova sua perna direita de tal forma que a coxa esteja em um ângulo reto com o corpo e do joelho para baixo também esteja em um ângulo reto com a coxa da sua perna direita e vire sua cabeça para a direita. Olhos fechados, respiração normal e relaxe nessa postura por três a quatro minutos. e faça o mesmo do outro lado. Vire sua cabeça para o lado esquerdo, coloque sua perna esquerda nesta postura como se você estivesse sentado em uma cadeira, ou seja, sua coxa está em um ângulo reto com o resto do corpo e do joelho para baixo a tíbia e a panturrilha também estão em um ângulo reto com a coxa e a sua cabeça está voltada para a esquerda posicionada sobre suas mãos e relaxe nessa postura por três a quatro minutos e mais uma vez entre sashtang por seis a sete minutos. Você pode fazer um ciclo como esse três vezes seguidas e você pode fazê-lo de quatro a cinco vezes por dia, especialmente porque a maioria de vocês está usando máscaras agora existe o perigo de diminuir os níveis de oxigênio mesmo sem infecções pode acontecer. Por causa disso, se você fizer isso de quatro a cinco vezes por dia, dessa maneira os seus níveis de oxigênio certamente aumentarão e depois faça simhakria para que o seu sistema imunológico funcione muito melhor. Há provas médicas substanciais hoje para mostrar que realmente funciona assim. Muitas universidades investiram suas pesquisas nisso, portanto, não fique debatendo sobre isso. Basta colocar isto em prática. Não é uma cura absoluta ou preventiva, mas devemos entender que nossa saúde também não é absoluta. Nossa saúde é uma consequência dos muitos passos progressivos que damos. Por favor, dê esse passo nestes tempos de pandemia e assegure na medida do possível de que você não se torne uma vítima nem se torne um propagador. Namaskaram e obrigado. Simha Kriya As antigas técnicas do Yoga são conhecidas por terem muitos benefícios para o corpo, a mente e as energias. Sadhguru oferece Simha Kriya, uma prática iógica simples, mais poderosa para aumentar a imunidade e melhorar a nossa capacidade pulmonar. Sadhguru dará as instruções. É importante que você receba essas instruções de forma adequada. Por favor, dedique os próximos 10 minutos exclusivamente para este processo. Por favor, não tente fazer a prática enquanto assiste ao vídeo. Primeiro ouça as instruções completas e em seguida tente fazer a prática sozinho. Então, essa é uma prática simples para aqueles que não conhecem nenhum outro processo poderoso. Uma coisa é que ela aumentará a sua capacidade pulmonar. Outra coisa é que ela aumentará a sua imunidade. E acima de tudo, se você conseguir fazer hoje, se você conseguir fazer nos próximos cinco dias e se de repente um dia você não conseguir fazer, isto significa que definitivamente você tem algum problema respiratório, não importa o que seja, você deve se consultar se você de repente perceber que não é capaz de fazê-la. O que isso envolve é que você tem que esticar totalmente sua língua para fora com a boca completamente aberta e em seguida respirar o mais forte possível sem estremecer o abdômen, mas inspirando e expirando com força, tanto inspiração como expiração 21 vezes. e quando terminar você enrola a língua para cima, empurre ela o mais para trás que puder, você não precisa usar as mãos, não é um bom momento para usar as mãos, então enrole a sua língua totalmente o máximo que puder, sua língua assim e ainda com a boca aberta respire novamente da mesma maneira, inspiração e expiração o mais forte possível, mas você deve produzir um som fazendo uma constrição na garganta assim o som deve acontecer, é importante que você crie uma constrição na garganta, na cavidade da sua garganta e faça o som e inspire, expire, expirando totalmente, inspirando totalmente o mais forte que puder, mas sem estremecer o abdômen, outras 21 vezes com a língua enrolada. Ao longo de todo o processo você mantém os olhos fechados, você faz uma inspiração completa e simplesmente fica sentado com o pulmão cheio de ar por um minuto. Se você já ultrapassou uma certa idade ou se sua respiração não for muito boa, faça pelo menos por 30 segundos. Se você não conseguir fazer por um minuto, no mínimo por 30 segundos, permaneça assim. No dia em que você não conseguir fazer, você deve entender que existe algum problema com o seu sistema respiratório e você deve consultar um médico. Agora, quero que você apenas observe, não faça, apenas observe e eu direi a você como fazer o processo. e aí e aí e aí e aí e aí Hã... 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 Da forma como seu corpo permitir. Então, usar os dois braços para empurrá-lo de tal maneira que a sua caixa toráxica se eleve sobre a região do diafragma. Eleve completamente. E agora, estique a língua totalmente para fora. desta maneira vinte e uma vezes, quando terminar, então, faça essa outra também vinte e uma vezes, depois feche a boca. E aí Você expira com a boca fechada, fazendo som na cavidade da garganta, criando uma constrição. Então, se você quiser, sente-se quieto por algum tempo com os olhos fechados. Faça isso. Então, você pode ir fazer o que quer que esteja fazendo. Esta é uma prática simples que qualquer pessoa pode fazer. Certifique-se de que seu estômago não esteja muito cheio. Você deve estar com um pouco de fome, mesmo se você não estiver com o estômago totalmente vazio. Pelo menos, você deve estar com um pouco de fome. Portanto, esta é uma prática simples, especialmente aqueles que estão expostos, seja porque são da área médica, ou policiais, ou estão em algum outro serviço, em que estão expostos a pessoas infectadas. Por favor, garanta que você faça isso. Isso vai fazer muita diferença para você. Condições para a prática. Você deve estar com um pouco de fome. O ideal é dar, pelo menos, duas horas e meia de intervalo entre a sua última refeição e a prática. Qualquer pessoa com idade entre 6 e 70 anos pode fazer a prática, independente de suas condições fisiológicas e médicas. Os menores de 6 anos e os maiores de 70 anos também podem fazer a prática, mas devem fazer a respiração apenas 12 vezes e não 21 vezes. Pessoas que tiveram derrame ou tumor cerebral podem fazer a prática, mas devem fazer a respiração apenas 12 vezes e não 21 vezes. Você pode praticar simra-cria até 3 vezes ao dia, garantindo um intervalo mínimo de 4 horas entre duas práticas consecutivas. Por favor, faça a prática exatamente conforme as instruções. Não faça nenhuma alteração ou modificação, como aumentar a contagem. Sente-se em uma postura de pernas cruzadas. Coloque as palmas das mãos voltadas para baixo, sobre suas coxas, perto dos joelhos. Use os dois braços para empurrar o corpo para cima, de modo que a caixa toráxica se eleve sobre a região do diafragma. Feche os olhos. Abra bem a boca e estique a sua língua totalmente para fora. Inspire e expire poderosamente, movendo os músculos do abdômen, mas sem estremecer o abdômen. Com inspirações e expirações completas, fazendo o som a partir da cavidade da sua garganta, Faça isso 21 vezes. Se você tiver mais de 70 anos de idade, faça isso no máximo 12 vezes. A A A Enrole sua língua para cima Empurre-a o mais para trás que puder em direção à úvula Com a boca aberta, respire da mesma maneira Inspirando e expirando com a maior força possível Fazendo som a partir da cavidade da garganta Faça isso 21 vezes Se você tiver mais de 70 anos de idade Faça isso no máximo 12 vezes Feche a boca Faça uma inspiração completa e prenda a respiração Simplesmente sente-se prendendo a respiração Com o pulmão cheio por um minuto Ou no mínimo por 30 segundos Prenda a respiração enquanto for confortável para você Quando sentir vontade de expirar, expire pelas narinas com a boca fechada Fazendo som na cavidade da sua garganta Você pode ficar sentado quieto por algum tempo E abrir os olhos quando quiser De repente existe uma certa completude em você Simplesmente porque você pode purificar a sua aura Existem várias maneiras de purificar a água Seria bom se pelo menos a parte da água que você bebe Seja purificada de tal maneira Que ela não seja quimicamente envenenada Existe uma certa limpeza Da dimensão akáshica De quem você é Em algum momento você sentirá que de repente Existe uma certa liberdade Um certo alívio dentro de você Para a limpeza da aura Uma brisa oceânica Ou o pico de uma montanha São sempre os melhores Porque Está vindo com um mínimo de turbulência Está vindo por uma superfície plana Sem qualquer irregularidade Quando eu digo irregularidade Se você observar um barco Navegando pela água Ele deixa um rastro Inicialmente você pode vê-lo Mas depois de algum tempo você não pode Porém se você passar com outro barco e cruzá-lo Ele será atirado para o lado Porque o rastro continua lá Então se... O ar está se movendo pela superfície terrestre Particularmente em cidades e coisas assim Onde existem vários tipos de obstruções A quantidade de rastro que é criada é muito grande Ao invés de chamarmos isso de rastro Vamos dizer que a quantidade de turbulência Que está sendo criada é bem grande Esse ar não ajuda muito Mas se você simplesmente for sentar na praia Digamos que esteja ventando Um dia de vento constante Não ciclônico Você senta lá e de repente volta para casa E se sente como... Do que se trata esta vida? É só... Você só quer estar lá Toda essa atividade Você não quer olhar no seu celular Nem e-mail De repente existe uma certa completude em você Simplesmente por você poder purificar sua aura Apenas por você poder se limpar com o ar Lavar os vegetais em água corrente É algo bom de se fazer Mas... Você está lavando em água quimicamente contaminada Quando eu digo quimicamente contaminada Eu estou falando sobre o cloro Que você está adicionando nela Eu quero que você compreenda isto A natureza da vida neste planeta é tal O que funciona como veneno para uma criatura Também funciona como veneno para outra criatura Talvez não na mesma medida O que mata uma bactéria Também lhe mata de uma certa maneira Porque 52% de seu corpo é bactéria Isso também lhe mata de uma certa maneira Talvez você não caia morto Mas lhe mata Portanto, se você pode matar a bactéria com algo De certa maneira, você mata uma parte de você mesmo também Mas você faz essa escolha porque... As pessoas se juntaram em grandes números Para viver em um só lugar Não por amar uns aos outros Por ganância Por compulsões Por seja lá o que for Portanto, uma vez que as pessoas se concentram dessa forma Então... A contaminação acontece em vários níveis Para conter essa contaminação Nós envenenamos a água Pois... Existem tantas coisas por aí Que se você beber a água com isso Você pode morrer Então você quer matar É uma batalha química todos os dias Quer seja para esses organismos na água Como também para os organismos no corpo E para o seu próprio organismo Você mesmo é um organismo Este também está sendo envenenado Então, a melhor maneira é não usar a água da torneira Se a água da torneira for livre de cloro Sim, é muito bom fazer isso Caso contrário, a melhor forma de fazer isso Como nós normalmente fazemos na Índia Você não consegue obter nenhuma outra água De qualquer maneira é água com cloro Então, o que você pode fazer? Então, se você colocar um pouco de vibhuti As cinzas E cúrcuma E mergulhar os vegetais Por digamos 15 a 20 minutos O impacto é muito melhor Do que lavá-los em água com cloro Hoje em dia Existem várias maneiras de purificar a água Métodos modernos de purificação surgiram Mas eles não chegaram até a água pública Propriedades privadas Têm diferentes tipos de purificação Com os quais é possível purificar a água Seria bom se pelo menos a parte da água Que você bebe Seja purificada de tal maneira Que ela não seja quimicamente envenenada Então, ao invés de água da torneira Você pode colocar cúrcuma e cinzas sagradas nela Se você não tem cinzas sagradas Você pode colocar apenas cúrcuma E um pouco de sal A cúrcuma fará o trabalho para você Ou você pode colocar um pouco de nime Você pode ter uma certa quantidade De folhas de nime em sua casa Todos os dias você pode usar a mesma água Esta é a beleza do nime Se você tiver um balde No qual o fundo esteja cheio De folhas de nime Todos os dias você pode colocar Seus vegetais na mesma água Retirar seus vegetais E manter o balde tampado Funcionará bem para você Se for um recipiente de metal É ainda melhor Se você tiver um recipiente de cobre Ou de bronze É ótimo Caso contrário Até mesmo um recipiente de aço Servirá Ou de vidro Está bem Usar fogo como uma maneira De limpar o seu sistema É um sistema muito poderoso Aqui No ashram Nós chamamos isso de Kleshanashana Que significa destruir Ou queimar As impurezas no sistema Porque Quando você olha Para a forma humana O aspecto Mais periférico Do seu corpo É Akash Algo entre 30 e 45 centímetros De Akash Está presente ao redor De quase todo mundo Esse é Um ingrediente essencial Para a criação Desta forma A purificação Do corpo É importante No sentido de que Você pode purificá-lo Apenas um simples banho Ou uma ducha Que você toma É uma forma de purificação Você só quer lavar A superfície da pele E Se você prestar atenção Especialmente Se você estiver tomando um banho Com água fresca Ou gelada Você notará Que um banho Não é só para Limpar a pele Ou lavar O que for Sujeiras Sujeiras Ou impurezas Que possam estar Na sua pele Mas Ele o rejuvenesce E o limpa De muitas coisas Se você tem Se você está muito estressado Se você está chateado Com alguma coisa Se algo lhe perturba Você vai para debaixo do chuveiro Por alguns minutos E sai Você notará Um certo alívio De todas essas coisas Isso não é só Por causa da água fria Fluindo sobre o seu corpo E acalmando seus nervos Ou algo assim Isso também está acontecendo É claro Além disso Existe uma certa limpeza Da dimensão akashica De quem você é Então Assim como você pode Fazer uma limpeza Com água Para o corpo Você pode fazer Uma limpeza Com fogo Para o corpo Isso é o que é Kleishanashanakriya Se a pessoa Que está fazendo isso For devidamente treinada E se ela fizer Da forma que isso Deve ser feito Então No momento certo Você verá Que inicialmente É apenas fogo Mas A uma certa altura Você subitamente Sentirá uma liberdade Um certo alívio Dentro de você Porque algo Que estava preso A você Foi embora Sua participação É crucial Compartilhe suas ideias Nos comentários Inscreva-se Para mais inspiração E convide outros A fazerem parte Desta jornada De crescimento A fazerem parte A fazerem parte Obrigado.